Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Pra somar Toma um, mas sou É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Pra somar Toma um, mas sou É, dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar Pra somar Pra somar Eu e você Eu e você Sem você Sem você Não viverei Volte logo Não suporto Nessa distância De você Sem você Sem você Sem você Não viverei Todo amor Desse mundo Pra você Eu entreguei Por isso Peço que escreva Uma carta Por favor Meu coração Está pedindo Todo amor Volte logo Meu amor Sem você Não viverei Volte logo Não suporto Essa distância De você Por isso Peço que escreva Uma carta Por favor Meu coração Meu coração Está pedindo Volte logo Meu amor Sem você Sem você Não viverei Todo amor Desse mundo Pra você Eu entreguei Só pra você Eu entreguei Só pra você Eu entreguei Eu entreguei Abraço pra minha galera Que curte o movimento Pá do Catirina Abraço do Imparando Pra você Eu entreguei Só pra você Eu entreguei Eu entreguei Eu entreguei Voltei e o seu pensamento comigo voa Fecho os olhos e diz que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar a pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos, mas não saio perdendo Grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir virá, virá Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração Mais uma pra tocar seu coração O imperador Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na tela tá escrito reis Não atendendo Eu tô bebendo agora Eu tô Eu tô te esquecendo Eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô Só tô te ligando Só tô te ligando Pra dizer que acabou Alô 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 Meu último beijo Alô 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 Meu último amor Alô 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 Seu perfume jequiti, deu nesse cangote aí a noite inteira Você é só de lingerie, seu perfume jequiti, deu nesse cangote aí a noite inteira Bebi uma garrafa de pitu, eu tô pensando em tu Fundei no maço do seu verde azul, tô imaginando aqui Você é só de lingerie, seu perfume jequiti, deu nesse cangote aí a noite inteira Você é só de lingerie, seu perfume jequiti, deu nesse cangote aí a noite inteira Você é só de lingerie, seu perfume jequiti, deu nesse cangote aí a noite inteira Você é só de lingerie, seu perfume jequiti, deu nesse cangote aí a noite inteira Amém Fui buscar carinho Onde nunca teve Fui buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece a consideração Mas mande a localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar pro seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você com raiva de ir Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece a consideração Mas mande a localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar pro seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar pro seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você com raiva de ir Aqui vai o meu abraço pra toda a galera do Amazonas Que curte imperador Você tá se esforçando eu sei que tá Juntando os cacos tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar de causa a dor Cê tá fazendo muito bem sua paz Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua paz Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom mas não faz o que o dela faz Seu beijo é bom mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abraça e me diz a minha saudade Abraça e me diz a minha saudade Foi tão envolvente foi sensacional Não é nada pessoal Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Não é nada pessoal Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual O papel de cada lado Louco, eu sou louco por você Passo no vermelho dos faróis Ando em porta-bamba pra te ver No seu beijo eu vi um fera Com um frágil beija-flor Eu desço das montanhas feito pedras Pra ganhar o seu amor Mas se eu te perder pobre de mim Vou me transformar num ser qualquer Porque aprendi a amar você E não sei amar outra mulher Uma paixão assim É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será O amor maior De todas as paixões Mas se eu te perder pobre de mim Vou me transformar num ser qualquer Porque aprendi a amar você Porque aprendi a amar você E não sei amar outra mulher Uma paixão assim Uma paixão assim É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será O amor maior De todas as canções Eu e você Sonho olhar Eu quero ser feliz É só você Me amar Me amar O peranço chegou Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, fui engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos E eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer que te amo Minta pra mim Que já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade, que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E ter vontade de deixar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade, que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte Acho que é amor Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, fui engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer que te amo Minta pra mim Que já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você Que pra você Eu sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade, que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício E ter vontade de deixar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade, que eu fiz, eu que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte Acho que é amor Seu coração é maravilhoso É um desejo, é que eu fiz, eu que acredito Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estiver Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ter Não consegui E nem sequer voltar E nem sequer voltar E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar O mundo quer que eu estiver Você me liga na madrugada e eu atendo porque Gosto do jeito que me judia, tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo no meu corpo inteiro queimando em brasa Você ganha o que com isso? Joga fora isso tudo de amor, é um desperdício É falta de educação com meu coração Suas chamadas são ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falar não Você me liga na madrugada e eu atendo porque Gosto do jeito que me judia, tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo no meu corpo inteiro queimando em brasa Você ganha o que com isso? Joga fora esse mundo de amor, é um desperdício É falta de educação com meu coração Suas chamadas são ouvidas por tesão Vai demais se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falar não Eu nunca quero saber se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falo sim Eu nunca quero saber se eu te falo sim, mas vai doer bem mais se eu te falo sim Eles viverão pra mudar o mundo, entrando e saindo de portas infinitas Já estão vazios, conhecendo suas colônias, sabe os versos tolos, está difícil de ganhar Eles viverão, tão mudando o mundo, entrando e saindo de portas infinitas Já estão vazios, conhecendo suas colônias, sabe os versos tolos, está difícil de ganhar Enquanto roubam o nosso ouro, tentamos encontrar A nova era! 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 Tanto pelos lados, os antigos debateram Foram os deuses da Grécia, que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram, a liberdade em pensamentos Sociólogos e filósofos, numa guerra contra o tempo Nós vamos à sociedade E eles e os capitalistas Nos querem escravizados E na década de eu vou riar Enquanto roubam o nosso ouro, tentamos encontrar A nova era! A nova era! Quando vai lá? 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 Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa Quando esse amor acontecer Foi você Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão E a querer ter Ficar na solidão E megoar meu coração Não tenho E me ocorrer E me ocorrer E me ocorrer Meu coração Meu coração E me ocorrer Você me liga na madrugada E eu atenda E eu atendo E eu atendo por quê? 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 Suas chamadas são Movidas por tensão Vai demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Chuva no telhado Vejo a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade E esse meu desejo Vê se não demora muito Agora o seu tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade E esse meu desejo Vê se não demora muito Vê se não demora muito Quando você chegar Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sustos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sustos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sustos Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser o seu motorista Chegar em você Quais amigas vão torcer A pergunta Tanto ele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora É nessa hora que o céu vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas na bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que o céu vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas na bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Aqui vai um abraço O meu parceiro E o que é esse? Paredinha H3 E a todos vocês Que curte o meu que vem O interador Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Quais amigas vão torcer A pergunta anterior Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que o céu vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas na bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que o céu vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amigas na bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Quero ver o sol nascer De novo aqui Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu, você, o sol, o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Quando a paisagem fica cinza Sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Está com você Está com você Está com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade 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 Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mal Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Que bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas o meu desejo É imortal Feche os olhos Feche os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tenho mal Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Surreal Que bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem alguém E acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos Tiro a roupa E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Obrigado.